Ser vítima de violência física, psicológica ou sexual durante a infância e adolescência é uma experiência traumática para qualquer pessoa. Ter que relembrar essas situações e relatá-las em um depoimento pode ser ainda pior. Pensando em minimizar o sofrimento de crianças e adolescentes, um projeto prevê uma escuta diferenciada para eles. Saiba mais na matéria de Eduardo Júnior. Após uma situação de violência, cada lembrança daquele momento é uma nova tortura. É possível até que as brincadeiras da infância percam a alegria de antes. A dor atinge a vítima e também a família. Você vê na televisão, você sente, mas na hora que você vê o que acontece com a sua família, o choque é bem maior. É bem, nossa, é uma dor assim, que até hoje eu falo que eu não sei definir. Foi pensando em minimizar o sofrimento dessas vítimas que o Conselho Nacional de Justiça recomendou o depoimento especial. Trata-se de uma escuta diferenciada, na qual a criança ou adolescente presta depoimento uma única vez. Esse depoimento é feito em uma sala especialmente preparada para os menores. A linguagem também pode ser diversificada. Por isso, é defendida a presença de um psicólogo para ouvir a criança. O que se quer é que essa criança, esse adolescente, seja ouvido por um técnico, um psicólogo, um assistente social. Isso ainda está em aberto. Não pelo profissional de justiça e não pelo profissional do direito. A gente reconhece que a gente não tem esse talento, essa delicadeza, essa metodologia que eventualmente um psicólogo tem, como um desenho, uma história, uma brincadeira, que ainda poderia ensejar por parte desse profissional outras informações que a gente não, por meio do direito, a gente não consegue captar. A favor do depoimento especial está o argumento da preservação da dignidade. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Constituição Federal, no artigo 227, asseveram que crianças e adolescentes têm direito à dignidade. Talvez seja o primeiro dos direitos mais basilares dos seres humanos. E, de uma certa forma, a inquirição de crianças e adolescentes pelo sistema, tal qual hoje se apresenta, atenta contra esse valor da dignidade. A ideia é que a criança seja ouvida antes de se iniciar o projeto judicial, pois muitas vezes o agressor vive junto com a vítima e pode forçá-la a não falar ou a mentir. Outro ponto de apoio do depoimento especial diz respeito à responsabilização dos acusados. Na realidade, o depoimento especial é importante com relação à condenação dos agressores. Nós conhecemos as estatísticas que nos estados onde ele foi implantado, a condenação dos agressores, a constituição da prova, a condenação é muito maior em todos esses estados. O presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente fala o que os pais devem fazer para reduzir a incidência de casos de abuso. Os pais, ao nosso entender, precisam acompanharem os seus jovens, os seus adolescentes, porque nós sabemos que a violência hoje, intrafamiliar, é muito grande. A violência também via os meios de internet, também, é muito grande. É preciso que os pais acompanhem as suas crianças e os seus adolescentes no seu conviver interno do lar. O chefe de família, o coordenador da família, tem a responsabilidade de cuidar dessa convivência compartilhada para melhor assegurar a não vitimização da criança e do adolescente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já deu um passo na implantação desse modelo de depoimento. Em Minas Gerais, o superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, ele constituiu um grupo de trabalho composto pelo Conselho de Psicólogos, Conselho de Assistentes Sociais, Polícia Civil, Conselho de Saúde, Conselho Municipal, para estabelecimento de quais os critérios, de que forma que esse procedimento de escuta especial seria realizado em Minas Gerais. Ainda não está definido em Minas Gerais quem fará essa escuta. Não está definido ainda quem fará as perguntas às crianças. Está envolvido também a OAB, está envolvido os defensores públicos, é um grupo de trabalho interinstitucional e esse grupo de trabalho está realmente, nesse momento, criando essas diretrizes para ser discutido, para a Coinge, para implantar o depoimento especial. Desembargador Wagner, quais as principais diferenças que existem na escuta que é feita hoje para que se pretende implantar? Bom, o sistema que é adotado hoje submete às crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de atos de violência, principalmente na esfera penal, eles há várias vezes terem que prestar esse depoimento sobre os fatos que foram por elas vivenciados ou por elas presenciados. E isso pode reivitimizar ou aumenta a chance de reivitimizar essas crianças várias vezes. É isso que a Coordenadoria da Infância e da Juventude tem a perspectiva de evitar com o depoimento especial. O depoimento dessas crianças e adolescentes em processo, ele é indispensável? Elas podem deixar de ser ouvidas e o processo seguir da mesma forma ou não? Na verdade, todo o processo que é submetido ao Poder Judiciário e tem que haver uma solução, é necessário que o magistrado busque todo o meio de prova, incluindo, se necessário, o depoimento das crianças e dos adolescentes. O que a gente procura com o depoimento especial é preservar os direitos ou os interesses superiores da criança, que a par de possibilitar ao Judiciário a busca da verdade real para uma melhor solução para o deslinde da questão que foi submetida ao magistrado, a gente consiga garantir e preservar os interesses superiores da criança, não permitindo que ela seja novamente revitimizada.